Oi gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou gravar mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje a gente vai fazer um petisco, uma coisa bem diferente A gente vai fazer tomatinhos recheados Então se você já gostou do vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho Segue lá no meu Instagram e vamos começar o vídeo Então gente, pra começar a gente fez tipo um purêzinho assim de batatas Aí a gente colocou calabresa junto com purê e misturou pra fazer uma massinha assim bem cremosinha Aí a gente pegou tomatinho, gente, esse tomatinho cereja, sabe, que é pequenininho E esse tomatinho, gente, é da hortinha daqui de casa, mas também tem pra ver em praticamente todos os lugares Aí a gente pegou, a gente fez uma coisa, a gente pegou uma seringa, sabe, seringa de remédio A gente cortou a parte do biquinho dela Então a gente pegou essa seringuinha e a gente colocava a seringa Até a gente sentia ela assim no fundo do tomate e tirava a seringa Depois a gente ia com a faca e tirava o que restava ali dentro, o miolinho, a semente, tudo mais A gente fez isso com todos os tomates Aí a gente pegou a nossa massa, a gente botou dentro de um saco E a gente foi recheando cada tomatinho Aí a gente, depois disso, a gente pegou o queijo mussarela E a gente colocou em cima de cada tomatinho um pouquinho de queijo pra poder gratinar Depois a gente pegou pro forno, né, só até ficar gratinadinho Porque já tudo que tem ali é cozido ou não precisa ser cozido E aí é só esperar gratinar direitinho o queijo e tá pronto, gente Então, gente, foi isso Se você gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal Me segue lá no meu Instagram Tchau e até os próximos vídeos Tchau Tchau